Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e tô aqui pra fazer com vocês uma mega dica de raciocínio lógico pra Polícia Civil São Paulo, né? Dica essa de negação voltada pra Banca Vunesp, no estilo que eles cobram, correto? Vamos quebrar tudo aí pra Polícia Civil São Paulo e vamos detonar, vamos lá? Antes da gente começar a ver a questão, mas assim, se você quer ver a questão, ela tá aqui embaixo na descrição, só você ir lá, tá legal? Mas enfim, já já tu vai ver na tela aqui, meu Instagram é arroba prof.renatooliveira, minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Gente, siga-me lá e sempre que quiser falar comigo, manda lá que eu vou responder. Óbvio, recebemos muitas mensagens e tudo mais e tal, mas eu procuro sempre responder na medida do possível. Só ter um pouquinho de paciência comigo, que aí vai. Agora, se você quer falar algo relacionado ao Matemática pra Passar, curso, essas coisas todas, aqui embaixo, na descrição, tem o Instagram do Matemática pra Passar e a página do Matemática pra Passar, o site do Matemática pra Passar e tudo mais, tá legal? Então, só aí na descrição, tem até o curso da Polícia Civil São Paulo aqui. Outra coisa importante, gente, nosso canal no YouTube, você vai fazer uma coisa agora, vai olhar aqui pra baixo e vai ver se tem um botãozão vermelho inscrever-se. Se não tem, tranquilo, você tá inscrito, vai tá inscrito, vai tá lá, inscrito, né? Agora, se você tá vendo inscrever-se, faz um favor pra gente, clica aí, ó, no botãozinho vermelho inscrever-se, vai aparecer um sininho, clica no sininho pra ativar as notificações, por quê? Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai vir nos assistir. Choribola? Polícia Civil São Paulo, Banca Vunesp, negação é assunto certo nessa prova, vai cair negação, escuta o que eu tô falando. Ah, se não cair, aí você precisa reforçar a sua fé, por quê? Você tá fraco de fé. O que que acontece? Toda prova cai negação, logo na sua prova não vai cair? Pô, né? Não vai cair. Vamos lá. Mas, Renato, calma aí. Eu tô começando os estudos agora, e eu já, ou eu já tô estudando, como eu vou saber que o problema é de negação? Tá escrito. Vem comigo, vamos lá. Considere a seguinte afirmação. Você deve focar nos conectivos lógicos, são cinco. E, ou, 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 c, então, sem somente c. Vamos aparecer um desses. Se hoje chove, então amanhã faz frio. Qual é o conectivo que apareceu aqui? O c, então. Ok? Se hoje chove, então, amanhã faz frio. uma negação lógica ele quer a negação negação lógica para essa afirmação está apresentada na alternativa ai meu deus como é que eu faço para negar o sentão aí você precisa saber o macete para negar o sentão toda vez que você for negar o sentão o macete é usar o mané que é o mané mantém e nega isso que é o mané mantém e nega vou até repetir mantém e nega reparou que eu dei uma ênfase maior no e porque sempre que você nega o sentão ele vira e tendo a isso vou negar o sentão ele vai virar e ou seja quando você for analisar então a primeira coisa que deve fazer tirar o sentão escreveu e fez isso bota o mané para jogar que ele vai brincar vamos lá que é o mané mantém nega aqui na frente você mantém e aqui atrás você nega ou seja amanhã faz frio vai ficar amanhã não faz frio então como fica vamos ler como fica hoje chove e amanhã não faz frio promete que nunca mais vai errar não tô pedindo muito não né então para negar o macete o mané mantém a primeira e nega segundo ou seja mantém a da frente e nega de trás mantém é pra você manter o que está escrito churibola e aí eu tenho que buscar qual opção que vai ter letra diz o que hoje chove ok e ok amanhã não faz frio ok então qual é meu gabarito letra a marco vizinho da vitória e vamos embora fazer outra questão na prova fazer outra coisa show de bola maravilha tranquilão né show maravilha espero que tenham gostado gente foi um prazer enorme trazer essa super dica aqui pra você da polícia civil são paulo gostou veja outros vídeos aqui no canal acesse nosso site matemática pra passar ponto com.br vamos uma vitória na polícia civil são paulo show obrigado a todos pelo carinho pela atenção por esses minutinhos que eu tenho certeza que foram muito proveitosos esse minutinhos pra você show pra mim foi maravilhoso dá o like zinho aqui lá que zinho no vídeo comenta e vamos interagir qual concurso você vai fazer sugestões a gente vai estar sempre olhando pra sempre melhorar um beijo até a próxima dica